Murilo Rosa, gente, tá em cartaz com um musical em que ele anda na corda bamba, no escuro praticamente, porque a gente tá vendo aí a imagem, e não é no chão não, viu, Alzimar? Tudo bem que eu levantei aqui sua bola dizendo que você andou rápido de salto alto, mas ele, na verdade, é praticamente um arame isso, não, Murilo? É um arame, é uma loucura completa, mas o brasileiro tá acostumado a andar na corda bamba, né? Então, a gente já... No dia a dia, né? No dia a dia. É, isso é um... Na verdade, isso é um clássico da Broadway, né? Esse número, né? O Jim Dale fez na década de 80, no Barnum, né? Nesse musical de grande sucesso da Broadway. E, então, quando o Gustavo Bastilon, esse talentoso diretor, me chamou pra fazer, ele falou, Murilo, isso é um clássico, a gente precisa fazer esse número. E eu falei, então vamos nessa. Ele falou, me disseram que você vai fazer. Eu falei, vamos embora, eu gosto do desafio, vamos... Você topou assim de pronto? Tupei, na verdade, assim, o Barnum, ele é um cara cheio de truques, né? O Barnum, num espetáculo e na vida real, vamos dizer assim, né? Ele é um cara que era o rei do truque, né? O rei do embuste. Então, quando a gente teve que andar na corda bamba, eu perguntei pro Gustavo, eu falei assim, Gustavo, se o espetáculo é um truque, por que eu tenho que realmente andar? Vamos fazer um truque disso. Aí ele falou, não, olha, é um clássico da Broadway, todo ator que faz esse número, esse é o desafio. Eu falei, então vamos embora. E aí você se desafiou mesmo, a gente tá vendo, você tá ensaiando aí. É, aí é, exatamente, aí é um ensaio. Quanto tempo de ensaio, mais ou menos? Olha, foram, de ensaio mesmo, com esse material aí, foram 45 dias, foi pouco tempo, entendeu? É, pouco tempo pra isso. Porque assim, gente, nós estamos falando em andar na corda bamba, que é praticamente um arame, como eu falei, no escuro, é nove metros de comprimento e dois metros e meio de altura, né? Então, quer dizer, não é aqui no chão, é numa altura grande e num comprimento também. É, e num contexto do espetáculo, né? Porque, na verdade, é um número espetacular mesmo, assim, é um número, é lindo. Mas o espetáculo, no todo, ele tem outros grandes números iguais, assim. Tem os meninos dando, os meninos do circo arrebentando, tem a coreografia do Alonso, tem o figurino do Namatame, tem a luz do Maneco, a direção do Gustavo. Então, assim, se você pega o contexto geral, eu acho que o espetáculo se tornou esse grande sucesso lá em São Paulo, fora que é esse reencontro com o público, né? Essa retomada, né? Que tá sendo emocionante a gente encontrar com essas pessoas todas. O espetáculo se tornou um grande sucesso porque eu acho que o conjunto da obra, você tem esse número, claro que é espetacular, mas o conjunto, sabe? A química, sabe? A direção musical do Tiago Gimenez, assim, casou como uma mágica, entendeu? São várias apresentações que impressionam, assim como a sua. Assim, é uma loucura. É só vendo o espetáculo, assim. Acontece uma mágica, sabe? É um espetáculo muito difícil, é um espetáculo que prende a respiração, mas ao mesmo tempo ele é um espetáculo com muita leveza, com muita diversão e com profundidade também, sabe? Tem muita emoção no espetáculo. Então, e ele, de uma certa forma, o nosso, o Barno, ele é um cara também que deu valor à diversidade, né? Ele é um cara que viu num possível problema, defeito de alguém, uma possibilidade dele ganhar dinheiro e essa pessoa também ganhar dinheiro. Então, ele tem grandes números, ele transforma pessoas excluídas em grandes números. Essa é a pegada, inclusive, a pegada moderna até do musical, né? Obrigada.